Muito boa tarde, estou aqui com o Fábio Ramalho, vice-presidente da Câmara dos Deputados e candidato, candidatíssimo, né deputado? Candidato. A presidência contra o Rodrigo Maia e contra os outros candidatos, estão surgindo aí, tem vários candidatos, mas com chances aí realmente de disputar a presidência são poucos. Bom, vice-presidente, ontem o senhor esteve com o presidente da República, Jair Bolsonaro, como é que foi essa conversa com ele? O senhor levou linguiça, levou queijo para ele? O senhor que é mineiro, né? Fala um pouquinho disso. Primeiro eu quero afirmar a você que eu não sou contra ninguém, não sou contra o Rodrigo Maia, nem contra ninguém. O Rodrigo já fez o trabalho dele na Câmara, fez algumas coisas, mas ele deixou muito a desejar para o Parlamento. Esse Parlamento tem sido tocado muito ruim. Durante um ano, a mesa reuniu quatro vezes. Duas vezes para caçar um deputado inconstitucionalmente, que não deveria ter sido feito, acabando com a prerrogativa nossa do Parlamento e, sobretudo, contra a Constituição brasileira, no artigo 56, parágrafo 2º, que determina que o parlamentar só pode ser caçado pelo plenário da Câmara, que é soberano. E tem feito muita falta de coragem naquela cadeira. Nós temos que ter coragem para defender o Parlamento e, sobretudo, as prerrogativas nossas e a nossa Constituição. Então, eu sou um candidato independente que procura, neste momento, o voto de cada parlamentar. Não procuro fazer nenhum conchavo com esse ou aquele partido. Nós temos que acabar com essa panelinha, onde que 20 pessoas reúnem uma casa, 10 uma outra e não se resolve nada. Vamos entregar a reforma da Previdência, que não foi entregue, mas o governo entregou ministérios, entregou agências, entregou quase que a metade do governo, entregou emendas e essa reforma não vem. Nós temos que acabar com esse toma lá da cá. As reformas são necessárias? E eu posso afirmar que eu farei essas reformas, indiferente de ganhar ou não, mas eu vou ganhar a presidência. Farei e votarei as reformas de graças, mas uma reforma que seja discutida com o Parlamento, que é o protagonista principal dessas reformas. Foi isso que eu falei com o presidente Bolsonaro, que eu sou candidato independente e que estaria trabalhando o voto de cada um, mas que eu afirmei, votarei as reformas de graça, porque é assim que o parlamentar tem que fazer. Nós temos que primeiro unificar a casa, fazer com que todos os temas que estiverem na casa sejam colocados e não que seja trocado por isso ou por aquilo. Vamos acabar com o toma lá da cá, vamos dar direito a todos os parlamentares de que eles tenham na legislatura uma propositura votada em plenário. Vamos dar ao parlamentar o direito de poder ter uma legislatura que ele possa levar a produtividade do seu mandato para o seu povo, para a sua região, para o seu estado e para o Brasil. É dessa maneira que nós vamos mudar essa casa. Mudar uma casa, acabar com essa questão de baixo clero. Aqui é um clero só. Todos que estão chegando aqui merecem o nosso respeito e, sobretudo, vão ter vez, vão ser ouvidos, vão fazer com que possam fazer uma legislação honrada, uma legislação corajosa. Eu estarei à frente do comando da casa, cercado, não sou um gênio, mas irei cercado das melhores pessoas que há para que a gente possa dar ao parlamento a altura do parlamento. O parlamento tem que ser e é o maior poder de Brasília. Por que isso? Porque o parlamento vem gente de diferentes regiões, vem representar a sua gente, vem representar as diferentes opiniões, ideias, gente diferente que a gente tem que chegar aqui, unificar para que a gente possa votar reformas, para que a gente possa ajudar o país e para que a gente possa, sobretudo, tirar 13 milhões de pessoas que estão desempregadas hoje voltando para o emprego, dando dignidade, procurar fazer uma segurança melhor para o Brasil, procurar ajudar no sentido de que as prerrogativas sejam respeitadas, fazendo com que a corrupção seja sempre uma matéria que terá todo o nosso apoio para acabar com ela. Então é dessa maneira que nós vamos. Já temos aí que me falam que eu sou severino, eu até acho graça, mas posso afirmar, é melhor me comparar com o severino que ganhou a eleição do que com o Greenhalde, que perdeu. O Greenhalde perdeu, ele era o bambambá, mas perdeu a eleição. Mas eu não sou severino, não. Eu tenho um projeto para essa casa, projeto para mudança, projeto para quem chega e projeto para quem está aqui, que sabe que os seus projetos não andaram para frente. Eu estava aqui agora com o deputado Raul, que tem um projeto de reforma tributária importantíssima para o Brasil, que essa casa deveria ter tocado essa reforma, feito essa reforma, no entanto, não deu conta de fazer nem isso. Demonstra, sobretudo, que falta liderança na casa. Falta sentar na mesa, não vinte de uma panelinha. A casa só funciona quando os 513 participam. Nós não podemos dar relatoria para duas ou três pessoas. As relatorias têm que ser melhor distribuídas. Nós temos que ter mulheres na mesa da mesa diretora. Nós temos que ter mulheres nas comissões, na presidência. Nós temos que ter mulheres nas relatorias. Nós temos que fazer essa casa mais unida e mais participativa. Os 513 deputados têm que participar. Vamos acabar com a panelinha. Vamos mudar essa câmara. E, sobretudo, vamos fazer um parlamento diferente. Um parlamento onde a população pode ter certeza, vai se orgulhar de quem está aqui no parlamento. Deputado, tudo o que o senhor falou, o senhor privilegia o diálogo. Inclusive, o senhor é muito, às vezes, há muita piada em relação a esse seu jeito de lidar, de fazer, reunir as pessoas para comer um leitão a puruluca. Aqui mesmo no seu gabinete tem ali uma linguicinha, uma linguicinha que me foi oferecida logo quando eu cheguei aqui. O senhor ontem também levou uma linguicinha para o presidente da República. Mas, no final das contas, isso é, vamos dizer assim, é um método que o senhor tem para reunir as pessoas ao seu redor, para conversar sobre as pautas que são importantes de serem tocadas. Outra coisa, a gente tem visto nessas negociações da campanha para a presidência da câmara, o Rodrigo Maia, por exemplo, prometeu para o PSL, fez uma aliança com o PSL, prometendo presidência de comissões. E isso tudo é feito a partir dessas negociações com grandes blocos. O cidadão normalmente não está acostumado com esse tipo de política interna da casa. Qual é a sua opinião sobre isso? O senhor acha que os partidos, muitas vezes você tem um partido que sai das urnas com uma grande votação, mas não consegue integrar um bloco e fica sem cargos importantes em comissões e na própria mesa diretora. Como é que o senhor encara essa questão e se o senhor negocia isso de que maneira com os deputados para convencê-los a votar no senhor? A primeira coisa que eu penso é que a gente tem que respeitar o que vem das eleições. Então, nós temos que aprimorar o nosso regimento que está errado nesse sentido. Segundo, eu acho que você não pode fazer esse toma-lá-da-carta. Fica azul. O próprio presidente Bolsonaro que foi eleito com esse discurso. Eu sou contra o toma-lá-da-carta. Eu também sou contra o toma-lá-da-carta. Eu penso que a casa tem que sim, se fizer blocos, mas fizer blocos de partido, não exigindo isso ou aquilo. Dividindo como manda as urnas, como mandou as urnas. Dessa maneira que eu penso. Então, eu não estou fazendo composição de nenhum bloco. Quem quiser fazer blocos, que faça. Eu penso que agora que tem um bloco do lado de lá, os outros partidos estão se reunindo para fazer um outro bloco no sentido de salvar os seus espaços, interesses que o povo brasileiro mandou para cá. Então, eu penso que eu, como presidente, jamais farei essa troca-troca. Isso não é coisa de presidente. Isso tinha que ser coisa tocada pelos partidos que deveriam se reunir. E eu estou sendo candidato para unificar a casa e acabar com isso. Unificar e acabar. Para que a gente tenha um parlamento independente, livre e respeitado. Um parlamento que toca os temas necessários para que a gente possa dar aos brasileiros que estão desempregados, 13 milhões, o emprego de volta. Com a pauta da economia, nesse sentido, fazendo principalmente uma reforma da Previdência discutida com todo o parlamento. Não é uma reforma da Previdência que chega aqui fechada. Discutida com todos, o próprio parlamento, com os 513 deputados. Discutida com a sociedade brasileira. Que é necessária. Eu sou do Estado de Minas Gerais e vejo hoje que nós temos lá os inativos com problemas de recebimento. Não adianta nada eu me aposentar e depois não ter o dinheiro para receber essa aposentadoria. Eu vou afirmar o que fez, está fazendo três governadores. Governador Rui Costa, o governador Eflon Dias, o governador Camilo Santana. Tem feito mudanças na Previdência desses Estados. E esses Estados estão em dias com seus pagamentos. Demonstra que tem compromisso não só em aposentar as pessoas que é um direito, mas compromisso em fazer com que essas pessoas possam receber o seu direito da aposentadoria, que é receber todos os mesmos provêntes da aposentadoria. Eu penso que a gente tem que aprimorar isso, caminhar nisso. O presidente Bolsonaro sabe da responsabilidade disso. A equipe econômica tem trabalhado esse tema. E a Câmara irá contribuir no sentido de que a gente possa fazer uma reforma da Previdência que atenda os anseios da nossa população e das pessoas que estão aposentadas, que vão ter a certeza de receber o seu salário. E das pessoas que vão aposentar, que também vão ter os seus recursos garantidos da sua aposentadoria para gozar da sua aposentadoria com o que ela merece. Trabalhou, a gente recebeu. Então, as reformas da Previdência não podem ser trocadas por nada. Não, toma lá da cara. Tem que ser de graça. Eu irei trabalhar de graça, eu irei votar de graça a reforma da Previdência, porque só dessa maneira é que a gente vai conseguir, sobretudo, unificar o Parlamento. A gente precisa de muitos votos para que a gente possa, através da unificação e de pegar os projetos. Cada parlamentar que tem um projeto no seu programa dele, a gente coloca o tema que se vence a maioria, mas que a gente precisa fazer as reformas, mas discutidas com o Parlamento, com os 513 deputados, que a gente possa fazer a pauta, o pacto federativo com os estados, com os municípios, para que a gente possa fazer com que esses estados, que hoje estão em estado falimentar, possam iniciar um novo tempo. Essa é uma das outras pautas do presidente. Uma pergunta. A gente viu, na negociação do texto que foi enviado pelo governo de Schaltember, o texto da reforma da Previdência, que está aí, foi aprovado na comissão, a gente viu que houve muita pressão de diversos setores, muitos dos interesses corporativos, especialmente dos servidores públicos, contra o texto original. E provavelmente isso vai acontecer novamente. O presidente tem poder, tem prerrogativa para evitar, vamos dizer assim, ou minimizar a interferência desses interesses corporativos, para que se consiga aprovar uma reforma de verdade, não uma reforma meia boca? Eu penso que a gente tem que caminhar, não para o presidente, mas para o parlamento, tentar fazer uma reforma de verdade. Uma reforma que a gente possa dar segurança jurídica, segurança de recebimento a todos que se aposentam e a todos que estão aposentados. Então é dessa maneira. A gente tem que discutir a reforma aqui dentro da casa. Eu não vou discutir a reforma com os bancos, não. Não vou discutir a reforma lá fora do Brasil, não pegar o avião e sair pegando reforma para o mundo inteiro. A reforma tem que primeiro ser discutida aqui na casa, votada aqui na casa, que é o nosso dever. Eu tenho certeza que essa reforma, que é necessária, a gente tem que construir ela no parlamento, com discussões, com temas que serão difíceis, mas temas que têm que ser enfrentados e que a gente tem que ter coragem de fazer com que esses temas avancem e cheguem no consenso, que a gente convide os governadores, tanto da oposição como da situação, para que cada um traga as suas ideias, traga o que fez em cada Estado, o que precisa em cada Estado, para que a gente faça uma reforma necessária, urgente para o Brasil, para o povo brasileiro. O senhor falou de Lava Jato. Na semana passada, o presidente comentou na entrevista da SPT que achava que será difícil aprovar a questão da prisão após condenação em segunda instância. Qual a sua opinião? O senhor acha que é difícil? A gente percebeu que, durante a gestão do Maia, por exemplo, as pautas pró-Lava Jato morreram, inclusive as 10 medidas contra a corrupção foram desfiguradas, e surgiram, foram tiradas, retiradas da gaveta, pautas contrárias a esses avanços institucionais da Lava Jato, que hoje estão representados aqui com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Qual a sua opinião sobre esses projetos que são contra esses avanços institucionais da Lava Jato? E o senhor acha que, no caso específico da prisão em segunda instância, se realmente é difícil um Congresso, especialmente um Congresso renovado, que não vai ter tantos deputados com a espada do Judiciário sobre o pescoço. O senhor acha realmente difícil aprovar a prisão em segunda instância no Congresso, na Câmara? Não, eu penso que a questão, para se aprovar qualquer coisa na Câmara, precisa de votos. Então, na questão da prisão em segunda instância, tem que ser uma PEC. Na Constituição Brasileira, ela é bem clara nesse sentido. Então, se aprovar o tema, tudo bem, se não aprovar, a gente tem que estar dentro do que está a Constituição Brasileira, que ela é sagrada. A questão da Lava Jato, ela já tem as ferramentas necessárias que há. Eu só penso que a gente tem que fazer uma ferramenta mais avançada no sentido das delações. As delações, elas têm que ser, ter provas, a gente tem que dar a delação até mais poder, mas no sentido de ter a prova e também fazer com que o delator não saia bilionário. Rouba o dinheiro público, faz uma delação, toma um ano de prisão e depois vai comprar um jato, vai comprar uma ilha na Grécia, vai comprar um iate e viver às custas do dinheiro roubado da corrupção. Então, eu penso que a gente tem que fazer a delação, é um sistema bom, mas é um sistema para que a gente procure a prova e que o delator possa, sim, fazer a delação, mas possa entregar todo o recurso do roubo e esse dinheiro, ele tem a direita, como a gente tem que aprimorar, como é nos Estados Unidos, como é a delação nos Estados Unidos? Você faz a delação e você entrega os bens e depois você tem aí um salário para a sobrevivência. Então, eu acho que o delator, ele tem que ser tratado dessa maneira. No Brasil, o delator tem sido tratado com muita benevolência e não é somente fazer a delação. A delação tem que ter a prova comprovada para que ela valha e para que o delator possa ter os benefícios dela. Mas no caso da prisão em segunda instância, o senhor que conversa, faz questão de conversar com cada um dos deputados, o senhor vê uma tendência mais para a aprovação disso ou mais para a reprovação disso? Porque preocupou muito a sociedade que o presidente da República tenha dito que acha difícil. O senhor não acha que um presidente que saiu com essa enorme aprovação popular, saiu das urnas com muita força política neste primeiro momento e também com o partido, com a segunda maior bancada da Câmara, o senhor não acha que é um cenário diferente, uma Câmara que será também bastante renovada nos seus assentos? O senhor não acha que é um cenário muito mais favorável para a aprovação de um avanço institucional desse? E não deixar, perdão, mas não deixar isso só na mão do STF, já que a gente nas últimas gestões aqui na Câmara, como o senhor disse, fortalecer a Câmara. Nas últimas gestões, o que a gente viu foi uma judicialização da política, um enfraquecimento institucional e o STF se metendo muito. Então, todo tipo de projeto acaba parando no STF, o STF decidindo sobre uma coisa que devia ser soberana do Congresso Nacional. Como é que o senhor vê esse novo cenário? Olha, primeiro eu quero dizer que o presidente Bolsonaro é muito sincero, ele não mente. Eu vejo que tudo que ele faz, ele fala com sinceridade e eu tenho certeza que essa sinceridade dele é porque ele ficou aqui na casa há 28 anos. Ele conhece como funciona a casa. Então, eu penso que um tema como esse poderá ser colocado em pauta, sim, e ser votado. Agora, qualquer tema na casa sempre haverá um lado contrário e um lado que vai... Favorável. Favorável ou contrário. Nós temos que, sim, colocar os temas e que vença a democracia é essa. Vença quem tem mais voto. Que a sociedade faça essas exigências e que os deputados votem de acordo com as suas consciências. Eu acho que a gente tem que aprimorar isso e a gente tem que respeitar o voto de cada um. Aqui na casa vence a maioria. Então, eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro, ele não está fugindo de nada. Ele está falando a verdade, como eu também tenho... Eu tenho também... Eu tenho comigo essa virtude de falar a verdade. Ele fez algum pedido especial para o senhor ontem? Declarou apoio? Falou alguma coisa? Olha, o presidente Bolsonaro, a gente tem uma relação de amizade muito grande, de respeito. Ele não declarou apoio. Ele me falou que não vai interferir na casa. Eu também eu dizia isso para ele que quanto menos influência do executivo na eleição da Câmara, é melhor para que a gente avance nas reformas. mas eu nem precisei falar isso porque ele já tem a convicção disso. Ele conhece essa casa, então quando ele fala que não vai fazer interferência é porque não vai realmente. Ele é um homem sincero e sempre foi isso aqui na casa. Ele não mudou para lá. Ele me recebeu com muita simpatia, me recebeu como um amigo e eu tenho certeza que qualquer parlamentar que chegar lá e que ele receba, vai receber do mesmo jeito. Ele vai receber com sinceridade. Então, eu acho que é isso que o Brasil precisa. Para a gente encerrar aqui, o Rodrigo Maia está contando aí, diz que já tem mais de 300 votos. Quantos votos o senhor está contando? O senhor acha que esse jogo pode virar? Não, eu acho que o jogo já está virado. Não adianta você... Aqui o voto não é... Aqui não tem voto de cabresto, não. Não é o voto aquele voto, não. O líder do partido, o presidente do partido fechou, não existe voto de cabresto. O voto aqui é livre e quem quiser uma Câmara nova, quiser uma renovação, quiser mudança, quiser uma Câmara de todos. Eu tenho certeza que a maioria que é isso, uma maioria que é mudança, nós vamos ter um novo presidente. Eu até penso que eu não seria... Eu jamais seria candidato se o presidente estivesse olhando para o parlamento como ele deve ser olhado. Se estivesse defendendo essa carta, como ela precisa ser defendida. Se estivesse colocando essa carta no lugar dela, aí eu não seria candidato. Eu seria um eleitor dele. Hoje eu sou candidato independente pelo parlamento para defender a instituição e, sobretudo, para fazer essa instituição a maior instituição do Brasil, fazendo com que ela seja empoderada, respeitada e que possa, sim, fazer as reformas que o Brasil precisa e que cada parlamentar possa ter, durante o seu mandato, a certeza de que está tendo produtividade, tem alguém tocando a casa, escutando a todos, dialogando com todos, não com uma panelinha de 20, de 10, conversando com os 513, conversando abertamente, tendo com eles o diálogo, o diálogo do entendimento para que a gente possa dar produtividade ao nosso trabalho e fazer dessa Câmara e dessa legislatura a maior legislatura que já tivemos com o apoio de cada um dos 513 deputados para que a gente possa realmente mudar a casa e fazer e acabar. Vamos acabar com o toma lá da casa. O que tiver que fazer, vamos fazer de graça. As reformas que tiver que fazer, vamos fazer de graça. Vamos fazer porque é para isso que o Brasil nos elegeu. O senhor falou uma coisinha que aí me permita fazer só mais uma pergunta. O senhor fala em empoderar a casa. Para o cidadão, para o eleitor, ele às vezes fica na dúvida se fortalecer a casa é fortalecer o corporativismo da casa ou fortalecer o papel institucional da Câmara como casa do povo, onde que realmente seja uma caixa de ressonância que reverbere os anseios populares. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? A diferença é que esta é a casa onde que é porta aberta. Quanto mais forte for a casa, mais forte será a democracia. Quanto mais forte é o parlamento, nós teremos a democracia mais forte, nós teremos os poderes, nós teremos a Constituição respeitada, nós teremos a certeza de que é um parlamento que está aqui dentro, mas com os olhos lá fora na rua, olhando para o povo, fazendo as diferenças que o povo quer, fazendo uma melhor, tentando fazer projetos para dar mais segurança para a população, que hoje as pessoas vivem inseguras, fazendo com que a gente faça projetos para dar segurança às pessoas, fazendo projetos para dar segurança jurídica para quem quer investir no Brasil. Hoje as pessoas, muitas empresas não vêm para o Brasil porque não têm segurança jurídica, nós temos que ter essa segurança jurídica, fazer com que a gente tenha um meio ambiente respeitado, mas que possamos explorar esse meio ambiente com responsabilidade, com respeito ao meio ambiente. Então é dessa maneira, a gente precisa de uma casa empoderada no sentido de que ela seja fortalecida para defender os interesses da população e sobretudo defender os interesses de quem vem para esta casa com muitos sonhos e vem trazendo muitas esperanças de um povo. Essa casa empoderada, ela sim vai dar poder a cada brasileiro no sentido de que o brasileiro tem certeza que irá ter orgulho do seu parlamento. É, eu acho que essa sua mensagem inclusive anima os novatos, os deputados novatos que estão chegando e acabam enfrentando essas panelinhas que o senhor mesmo mencionou. Bom, esse aí foi o nosso vice-presidente da Câmara aqui, Fábio Ramalho, candidato à presidência da Câmara contra Rodrigo Maia e outros candidatos que estão surgindo aí nessa eleição que ocorre dia 1º. Eu não sou contra ninguém, eu sou o candidato da instituição para mudar a instituição e para que possamos os 513, os novos que estão aqui fazer com que cada brasileiro tenha orgulho do nosso trabalho e que a gente possa divulgar o bom trabalho que é feito nessa casa, não somente aqui no plenário, mas nas comissões que o trabalho dos deputados aqui, na maioria das vezes, ele não é, ele não tem uma, a casa não tem uma comunicação boa sobre o trabalho do deputado. O deputado, a gente precisa de uma comunicação melhor, tanto na parte de rede digital e tudo, para que o parlamentar tenha o seu mandato sempre fiscalizado pelo povo, sabendo o que o parlamentar faz. Então, nós vamos sim fazer uma Câmara mais comunicativa, com mais diálogo com a sociedade e com o povo brasileiro e com quem está chegando. Vamos juntos mudar a casa. Tá certo. Muito obrigado.